Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje estou novamente na GWM Américas para mostrar para vocês essa cor branca do novo Raval H6 2024, essa aqui é a versão Heavy, que custa cerca de R$ 214 mil, porém com o teto solar você tem que acrescentar mais cerca de R$ 10 mil, que é o caso dessa unidade aqui, e falando em preço, meus amigos, a partir de janeiro de 2024 esse carro vai passar a custar R$ 240 mil, com a incidência de 12% de impostos em carros híbridos e elétricos, infelizmente. Então a hora boa de comprar é agora. Esse vídeo tem o apoio da digitaldrive.com.br, uma plataforma 100% gratuita que consegue reunir as melhores condições de compra de carro zero quilômetro. Acesse o site, faça seu cadastro, configure o seu modelo conforme o seu gosto, receba as propostas das concessionárias e feche o melhor negócio. Você encontra lá também o menu oportunidades, que vai mostrar para você, conforme a sua região cadastrada, descontos de R$ 5 mil, R$ 10 mil, podendo chegar até R$ 50 mil em determinados modelos, facilidades que você só vai encontrar lá na Digital Drive, para você conseguir comprar o seu carro zero quilômetro de uma forma mais fácil. Não perca tempo, acesse agora digitaldrive.com.br. Começando pela frente, analisando esse design extremamente chamativo, que carro bonito, pessoal. Olha só, temos aí uma frente bem imponente, com todos esses pontos em cromado. No fundo, esse preto fosco, trazendo aí o logo Raval, câmera 360, conjunto óptico com iluminação full LED, trazendo dois projetores, aqui embaixo fica um DRL e também a luz de seta, farol auxiliar de neblina, temos também aí sensor de estacionamento e o radar do piloto automático adaptativo. É um carro extremamente seguro, lembrando que é um ACC com a função Stop & Go. Um vinco bem profundo aqui, neste capô. Temos também a função do parque assist e esse conjunto de rodas muito legal. Esse preto brilhante com esse branco ficou sensacional. Aro 19, pneu 225-55, com essa moldura passando aqui por cima, na parte inferior a mesma coisa. Mais um preto brilhante nessa lateral. Retrovisor na cor do carro com repetidor de seta. E a câmera do sistema 360, mais detalhes em preto em volta de toda a área envidraçada. A maçaneta na cor do carro com o botão da chave presencial. O retrovisor traz sensor de ponto cego, rebatimento elétrico. E a roda de trás, logicamente, também com freio a disco. Detalhes de acabamento aqui, ó, pra vocês conferirem. É um carro muito bonito, pessoal. REC de teto também preto, antena estilo tubarão. Aerofólio muito pronunciado com esse aplique aerodinâmico. E aqui atrás, essa iluminação, sem dúvida, chama muita atenção. Percorrendo aí toda a parte traseira. Temos LED em praticamente tudo. Iluminação refletiva, mais preto brilhante. Cortando aí toda essa tampa. Câmera de ré, o nome Raval H6. Aliás, só H6 ali, né? E aqui o nome GWM. Brake Light integrado também. E o para-choque com esse estilo diferente. Trazendo sensor de estacionamento. E essa espécie de difusor aqui, ó, bem legal. Com lanterna de neblina. Abertura da tampa de forma elétrica. Você passando o pé aqui embaixo, ele também abre. Um espaço excelente, meus amigos, pra você que tem família grande. Cabe bastante coisa. Cerca de 560 litros com essa iluminação. Tem aqui uma tomadinha 12 volts também. Essa redinha de privacidade com os bancos bipartidos. Material muito bom, macio ao toque. Com esse bauzinho aqui também. E mais abaixo, o kit de reparo dos pneus. Juntamente com o triângulo. E aqui em cima, o acabamento também show de bola. Tudo cobertinho, com esse auxílio pra fazer o fechamento. E o botão de travamento de forma elétrica. Beleza? Bom, deixa eu afastar um pouquinho pra vocês conferirem de perfil. 4,68 metros de comprimento. 1,88 de largura. 1,73 de altura. Entre eixos, 2,73 metros. E vamos conferir detalhes internos deste SUV, que é sucesso de vendas, pessoal. Mas antes, um detalhezinho que eu esqueci de falar com vocês. Suspensão traseira independente Multilink. E o acabamento do Raval H6, meus amigos. Digno de elogios. Aqui em cima, temos material macio ao toque em couro. Costura clara. Uma saída de som diferente, né? Com um tom aí mais claro. Assim como nesta parte também. Esse carro já traz uma luzinha ambiente. Deixa eu ligar aqui, pra ver se vai acender. Olha aí, que bacana. Então, traz aí essa coloração em azul. Couro aqui. Aqui, onde costumamos o braço também. Detalhes em preto brilhante. Comando dos vidros. Rebatimento elétrico do retrovisor. Saída de som. Porta objetos e porta garrafas. Material rígido. Soleira com o nome Raval. Você encontra as pedaleiras normais. E aqui, vários comandos de abertura do porta-malas. Ajuste da altura do facho do farol. Controle de tração e estabilidade. Assistente de descida. E esse banco, muito bonito. Apesar dele não ter o mesmo apelo esportivo da versão GT. Que aqui vem aquele símbolo, né? Ele até que traz aí uma pegada mais agressiva, né? Temos aqui essas abas bem pronunciadas. Tudo forrado em couro. E você encontra seis airbags. Juntamente com esses ajustes de profundidade, inclinação e também lombar. E aqui dentro, a cabine muito legal também. Eu gosto. O volante forrado em couro. O volante é uma coisa que tiveram pessoas aí que não gostaram muito, né? Ele é um pouquinho grande realmente. E esse painel um pouquinho menor. Dá uma impressão de que ele é maior do que realmente é. Mas enfim, detalhes em acesso escovado. Configuração de volume, né? Parte da multimídia. E aqui dados do painel. Você tem a haste de acendimento da iluminação e também de seta. Traz acendimento automático. Aqui embaixo fica a haste de configuração do piloto automático adaptativo. Limpador dos para-brisas com função intermitente. Esse carro já traz sensor de chuva. E o ajuste da coluna de forma manual. Tanto altura como profundidade. A Val H6 é em funcionamento conferindo o painel digital. Uma tela de 10.25 polegadas. Desse lado mostrando velocidade digital. E também algumas coisas de segurança como leitor de placa, assistência de faixa. Do outro lado, produção de energia e o RPM. No centro, esse gráficozinho do carro. Ele consegue fazer a leitura de obstáculos à frente. Também mostra aí toda a parte de piloto automático adaptativo. Posição do câmbio, modo de condução e muito mais. Multimídia, meus amigos. Uma tela com cerca de 12 polegadas. Trazendo Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Comando por voz também. É um ponto muito positivo aqui desse sistema. Que é bem completo. Mas se você quiser deixar ainda mais completo. Lá no nosso site, fastcarville.com.br Tem itens bem interessantes como o Stream Box. Que libera vídeo em movimento para o passageiro. Amazon, Netflix, TV digital e muito mais. Mas acessa lá que tem produtos com até 80% de desconto. Finalzinho de Black Friday. A tela inicial é essa que vocês estão vendo. Está aqui nesse estilo escuro. Porém, você pode colocar o estilo mais claro. Conforme dia, conforme noite. Eu prefiro esse aqui. Já traz aí o GPS integrado. Navegação bem fluida. Com essa janelinha da música que vocês estiveram ouvindo no momento. E quando você aperta aqui de novo. Ele vai abrir mais informações. Como o Deezer integrado. Função de rádio, Bluetooth, música USB, vídeo. E também aplicativos do celular. Quando você aperta aqui. Ele abre todas as janelas que foram abertas recentemente. Apple CarPlay, Android Auto. Configuração do veículo. Olha quanta coisa que esse carro traz. O que foi mais usado. Já aparece aqui no início. Modo de assistência de direção. Temos aqui também comandos de voz. Que você pode utilizar. Head-up display. Aqui você liga e desliga. A projeção fica aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Bem pequenininho aqui. Na cor azul. Tem aqui também mais informações de navegação. Chamadas. Além disso. Parte externa do carro. Como travamento das portas. Espelho retrovisor. Limpador de anteiro. Configuração de luzes. Temporizador. Luz de cortesia. A função follow me home. Iluminação no modo esportivo. Dados de condução. Aqui você encontra os estilos. Tem o normal. Tem o eco. Tem o esportivo. E tem o modo neve. Essa versão de entrada tem menos modos de condução. Quando a gente compara com a GT, por exemplo. Beleza? Tem aqui também o nível de regeneração de energia. O modo one pedal. Modo reboque. Modo alagamento. Alerta de fadiga. E muito mais. Assistente de manobra. Olha só quanta coisa. Tem aí assistência de proteção lateral. Câmera 360 para você ligar e desligar também. Assistente de estacionamento frontal. Direção inteligente. Você tem que ligar o motor. Estou aqui no showroom. Então não consigo mostrar para vocês no momento. Então basicamente é tudo isso. Arrastando de cima para baixo. Volume de navegação das mídias. Alguns comandos de atalho também para você acessar de forma mais rápida. Beleza? Aqui um pequeno atalho de climatização e a função propriamente neste comando. É um ar digital de duas zonas. Zona 1 e zona 2. Traz a função automática. Intensidade do vento e a função sync também. E aqui ele já mostra aí outras funções para você conectar o seu smartphone. Hotspot Wi-Fi. Configuração de som. Partir de tela. Customização e dados do sistema também. Beleza? Aqui que eu falei que tem o modo de exibição noite e dia. Aí fica com essa pegada mais clara. E tem aqui o modo automático também. Certo? Um sistema extremamente completo, né? Aqui embaixo você encontra o botão de ignição Start Stop e comandos físicos também. Com a função de climatização, alerta, desembaçador e a vista da câmera 360. Galera, olha só a qualidade dessa imagem. Que coisa boa! Conforme você vira o volante, a linha guia acompanha o ângulo. Temos aqui direção elétrica. E quando você aperta aqui, tem aí vários auxílios também. Como a linha guia que você pode tirar, transparência, vista inteligente. E também linhas de trajetória em outro estilo. Realmente muito bom! Aqui embaixo, detalhes em preto brilhante com essa manopla de câmbio. O acabamento primoroso. O P de parking no estilo de botão. Realmente muito legal. Freio de estacionamento eletrônico. Função de auto-hold. E também o carregador de celular por indução. Com esse porta-copos. Bem legal. A chave do modelo trazendo abertura e fechamento das portas. Acionamento da buzina. E também do porta-malas. Você consegue deixar ela aqui certinha. E quando você aperta aqui, ele libera aí essa divisória. Para você colocar uma garrafa, por exemplo. Apoio de braço. Material macio em couro. Com essa abertura. Um espaço bem fundo. E aqui também fica refrigerado. Ponto positivo. Gostei. Porta-luvas com espaço muito bom também. Porém, não estou vendo iluminação. Você encontra um ganchinho aqui. Bem posicionado. Para o seu passageiro ou passageira pendurar uma bolsa, por exemplo. Mais abaixo, um bom espaço também. Com tomadinha USB. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Retrovisor eletrocrômico. Temos aqui as luzes da cabine em LED. Com esse porta-óculos forradinho. E o comando de abertura desse teto solar gigantesco. É o único opcional desse carro. Que custa cerca de 10 mil reais. Mas o negócio é muito grande, galera. Pega praticamente todo o teto mesmo. PQP para todo mundo. Menos para o motorista. Para sol com espelho e iluminação. Desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento. Você encontra aqui material macio ao toque. Praticamente em toda essa faixa. Aqui também é macio. E aqui é um pouquinho mais rígido. Mas é muito interessante, tá? Material aí soft touch. Temos também costura clara. Só aqui embaixo mesmo. Que é um pouquinho mais rígido. Beleza? Então é isso. Vamos dar um pulinho lá na traseira. Para a gente ver o espaço interno. E também acabamento. Que praticamente segue o padrão lá da frente. Só aqui em cima. Que ficou no material rígido. E perdeu aquela coloração aqui também, né? Mas o cinza se manteve aqui. Couro onde costumamos o braço. Preto brilhante. Comando vidro. Saída de som. Porta objetos e porta garrafas. Material rígido. Também não tem soleira aqui atrás. E o banco. Deixa eu tentar mostrar. Também no mesmo esquema lá da frente, né? Tudo forrado em couro. É muito macio. Costuras claras. Temos aí apoio de cabeça para todo mundo. E esse apoio de braço aqui também. Por causa desse plástico não vou conseguir mostrar. Mas ele vem com dois porta-copos. Beleza? Isofix também presente. E o espaço aqui é excelente, pessoal. Caramba! Muito bom mesmo. O banco nem está ajustado para a minha posição. Ele está bem mais para trás. Sobra aí praticamente duas mãos. Tem porta-revistas aqui. Desse lado também. Duas saídas de ar. Com duas tomadinhas USB do tipo normal. O túnel central é praticamente plano. Facilitando você trazer aqui até mesmo três adultos com um certo conforto, né? O ideal são dois adultos e uma criança. PQP retrátil com essa luzinha. Tem esse ganchinho também. Ajusta a altura do cinto. Você não consegue fazer. Olha só esse teto solar. Caramba! Pega aí praticamente todo o teto mesmo. E no quesito altura de cabeça, esta minha situação aqui no Raval. Ó, meus amigos, esse carro está causando um alvoroço aqui no Rio de Janeiro. Principalmente está vendendo demais. Ó, sobra aí praticamente, caramba, mais de cinco dedos. Eu fico tranquilaço. Esse carro, apesar de ser um SUV, essa posição aqui, dessa segunda fileira, é bem baixinha, tá? Então você fica aí tranquilaço mesmo, cara. Pô, legal, gostei, hein? Banco bastante confortável. Mostrando aí para vocês a minha situação de perfil. Show! Vamos ver agora a motorização. Essa versão de entrada do Raval H6 vem equipada com motor 1.5 turbo, com injeção direta de combustível, que rende 171 cavalos, 29 quilos de torque, mais um motor elétrico, que rende 136 cavalos. A potência combinada fica em torno de 243 cavalos, 54 quilos de torque. Zero a 100 em 7.9 segundos, com a transmissão E-Traction de duas velocidades. Muito bom, né, galera? A tração é dianteira, bateria de 1.6 kWh. Dados de consumo, conforme o Inmetro, na cidade, na gasolina 13.8, na estrada 12 km por litro. No quesito acabamento, traz essa capinha, manta acústica, ficou faltando só a haste, que não é pantográfica. Garantia do carro, 5 anos e da bateria, 8 anos. Mais informações vou deixar na descrição. E é assim que fica toda a iluminação do Raval H6 na sua versão de entrada. Meus amigos, farol full LED, mais um ponto positivo. Desse lado aqui, farol baixo, iluminação alta, luz de seta, onde também fica o DRL. E aqui embaixo, farol auxiliar de neblina com a função cornering. Conforme você vira o volante, ela acende para te auxiliar. Repetidor de seta também presente aqui. E a traseira vem com este estilo de acendimento. Olha que espetáculo, pessoal. Gosto muito dessa lanterna aqui, que lembra até mesmo modelos da Porsche, né? Bem diferente, com a luz de seta no cantinho. E quando você pisa no freio, tudo isso aqui acende. Luz de ré, iluminação refletiva. E aqui embaixo, lanterna de neblina. A placa, na cor branca, também em LED. E na parte de segurança, ele também não decepciona. Temos frenagem automática de emergência, inclusive em cruzamento. Com reconhecimento de pedestre, bicicleta e moto. Detector, alerta e frenagem automática de tráfego cruzado traseiro. Alerta de colisão traseiro. Temos aí também alerta de perigo de abertura de portas. Reconhecimento de placa de trânsito, né? Vocês já viram. Sensor de chuva, comutação automática do farol alto. E muito mais, meus amigos. Esse carro está vendendo demais. Essa loja nunca está vazia. Fica até muito barulho. Até peço desculpa aí para vocês. Por isso até que eu vim filmar aqui essa parte final do vídeo aqui dentro. Mas enfim, Raval H6 2024. Vai subir de preço. Quero saber a sua opinião. Vale a pena? Você vai comprar ele agora? Está pensando em comprar um BWD Song Plus? Comenta aqui embaixo, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.